Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Então na aula passada nós criamos o objeto rebatedor, também criamos um pacote de imagens, já vinculamos a primeira imagem ao nosso objeto aqui desta forma, que eu expliquei na aula passada, rebatedor.gif, vamos ver o rebatedor, aqui, esta imagem, ok? Então hoje nós vamos criar o jogador base, então vamos lá, botão direito em cima do pacote jogo base, jogo baseball, nova classe, e eu vou chamar ele de jogador base, jogador base. Percebe que o jogador base, vamos ver aqui no documento, jogador base, são quatro jogadores, quatro elementos, nós vamos printar aqui no nosso frame. Então, o que nós vamos fazer aqui? O jogador base, ele vai precisar de posições randômicas, automaticamente eu vou herdar os métodos de lançamento desses objetos da minha super classe. Se você não viu os vídeos anteriores, aconselho que você dê uma olhada lá, para que você não perca toda a linha de raciocínio. Então, como é que eu faço para fazer uma ligação com a minha super classe? Eu vou estender, né? Extends, super classe. Automaticamente, quando eu fizer a invocação do jogador base, eu vou poder utilizar os métodos posição e posição objeto da minha super classe, ok? O que que tem agora de variável de instância do nosso objeto jogador base? Vamos lá? Vamos dar uma olhada no nosso diagrama. Eu tenho, olha só, eu tenho duas variáveis de instância do tipo inteiro, um id, jogador, só para identificar o jogador, e uma imagem. Então, vamos implementar esta interface. Ele tem também, olha só, o jogador base, ele tem um construtor, ok? Um construtor que tem três parâmetros, o jogador base do tipo inteiro, x do tipo inteiro e y do tipo inteiro. Vamos implementar, então, este construtor. Ele está reclamando aqui do meu tipo image, é só importar o pacote, java.awd.image. Vamos criar o construtor. Public, jogador base, int id, jogador base, int x, int y. E aí, eu faço a passagem de atributos para esses parâmetros. Diz ponto, id jogador base, ou seja, a minha variável de instância da classe recebe o parâmetro passado ao construtor, e dê jogador base, diz ponto x, recebe x, diz ponto y, recebe y. E agora, mais uma vez, eu tenho que fazer também a atribuição da imagem ao meu jogador base toda vez que ele for invocado. De novo, image icon, na qual eu chamo de nova imagem, a minha variável recebe new image icon, image icon. Se você quer fazer uma referência, ou melhor, se você quer puxar a variável, uma dica que eu dou, por exemplo, image icon. Mas eu não lembro o que é que eu vou digitar logo após o parênteses. Então, como é que eu faço isso? Começo, get, aí você aperta contra o espaço, e ele já complementa para mim o restante do código. Ponto, ó, tá vendo lá, ó, get, ó, get resource, e aqui eu vou editar o caminho, imagens, barra, como que chama a nossa, a nossa imagem, ó, jogador base ponto gif, tá bem aqui, ó. Jogador base ponto gif, não esqueça de colocar a extensão, tá, senão não funciona. De novo, faço a importação do pacote, java x ponto swing ponto image icon. Feito isso, eu tenho que atribuir imagem, jogador base, recebe, ó, nova imagem ponto get image. Pronto, já atribuímos também a imagem ao nosso objeto. Fim do construtor. Ok? O que mais que tem lá no nosso diagrama? Tem um construtor, agora é só eu gerar os respectivos get sets. Então, fora do meu construtor, mas ainda dentro da classe, botão direito, inserir código, getter e setter. Seleciono todos eles, e pronto. Está pronto o nosso objeto jogador base. Vamos colocar aqui uma linha de comentário. Fim da classe jogador base. Ctrl S para salvar. Só lembrando, jogador base agora está herdando da minha superclasse. Vamos ver se isso realmente está acontecendo. Olha lá. Jogador base herda recursos da superclasse. Ou seja, jogador base é uma subclasse que herda recursos da sua classe mãe superclasse. Ok, pessoal? Vamos para a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.